Esse foi o lance que deu origem ao primeiro gol do Atlético, houve uma falta que o juiz não deu, o Atlético seguiu com o Thiago Feltri, ele foi empurrado, ou parece que foi empurrado, conseguiu dar o passe, e aí houve a ligação lá pelo lado direito com o Márcio Araújo, que dribla muito bem, faz muito bem esse tipo de jogada, cruzamento e o Galvão, na sua primeira finalização, colocou o Atlético na frente. Uma noite inspiradíssima, Galvão. O São Raimundo não podia mudar de postura nesse momento, já estava atacando, já estava jogando aberto, continuou atacando, continuou jogando aberto, precisava correr o risco, e foi exatamente isso que aconteceu. E o Márcio Araújo sempre presente no ataque, tem um trabalho tremendo para a defesa adversária. Para mim foi o melhor jogador em campo, ele tem uma explosão muscular muito boa, é um jogador que dribla muito bem, precisa melhorar um pouquinho o seu último passe. Aí já estamos no segundo tempo, né, o Atlético mais uma finalização do Galvão, mais uma ligação pelo lado esquerdo, aí o Atlético começou a abrir o jogo, né, e um lance em que o Marinho estava desesperado para fazer um gol aí, ficou, depois ele pegou a bola, beijou a bola, porque a bola poderia ter batido na trave e voltado para ele. E ele, claro, teria condições de jogo, aí fica claro de ver, né, teria condições de fazer o seu gol, não foi dessa vez, depois ele viria a fazer o seu gol desse lado. O Atlético começou a tocar a bola, aproveitar os espaços, e aí, mais um lance de gol, dessa vez do Galvão, um golaço, né, um chute, o goleiro Flávio não defendeu, e no rebote, estava ali o Galvão fazendo a função dele, né, pegou o rebote e fez o gol, um toque de categoria do Galvão. A tentativa do Rafael Miranda, que também fez uma ótima partida, né. Jogadores do Atlético, aliás, afinadíssimos, né. É, o time, olha lá, é importante a gente ver que no momento do chute, o Galvão tem condição, estava atrás, não tinha nenhum problema, então partiu e fez o seu gol. O São Raimundo foi um time valente, viu, enfrentou o Atlético de peito aberto, até por isso, né, tomou seus quatro gols. Mas não foi um time retranqueiro, não. Outra vez Galvão. Aí, numa belíssima jogada também do Márcio Araújo, driblou, e aí, ele merecia ter feito o gol pela jogada. A bola bateu na trave, voltou, e o Galvão, mais uma vez, bem colocado, selou aí a vitória do Atlético. Ele tentou fazer a defesa do goleiro, realmente, complicadíssimo o lance pra ele. E a jogada individual do Márcio Araújo, realmente um dos grandes nomes da partida. É que é um volante que marca muito bem, inclusive, né, tem uma boa qualidade no desarme, conduz bem essa bola, dribla. Ele leva sempre essa bola ali perto do pé e ajuda muito o time do Atlético. E aí, o gol do Marinho. Finalmente, o gol do Marinho desse lado. Ele driblou, bateu com confiança, com tranquilidade, e fez o seu gol. Aí, o Marinho. Gol de perna esquerda, que não é a boa dele, né. Tchau. Tchau.